Eita, você ouviu esquerda, esquerda agora! Eu vou dar um jeito! Agora, atravessa a rua bem à sua frente. Ele tá se afastando de você, Eita. Tem que ir mais rápido. Ele tá se afastando de você. Tá chegando mais perto. Segue em frente. Em frente! Continuando em frente! Em frente, em frente, em frente! A mão agora à direita. À direita? Agora? Isso, direita! Tem certeza? Tenho! Não, é esquerda, esquerda. Foi mal. A tela tava travada. Esquerda. Obrigado. O que você tá esperando? Eu vou ter que pular de uma janela! Como assim vai pular de... Ah, a droga foi mal. É que tava em 2D. Boa sorte. Não, não, não! Não! Aqui! No final da ponte, dobra à esquerda. Está quase pegando ele. Vai, vai, vai. Vai logo, Ethan. Pega ele. Está bem em cima dele. Ele está bem na sua frente. Vai lá. Fica a ele. Fica a ele. Fica a ele.